Dessa forma, os processos continuarão tramitando de modo híbrido dentro do apolo eletrônico. Os advogados já estão acostumados a utilizar a referida ferramenta nas diversas comarcas que ele ainda existe no estado de Mato Grosso. As petições serão encaminhadas via PEA, sem necessidade de pagamento de custas, na medida em que elas não serão mais materializadas. Com essa digitalização, evidentemente, nós temos o acesso pleno a qualquer peça processual pelo sistema PJE. Isso foi um ganho imenso, não somente de produtividade, como também de efetividade na prestação jurisdicional. Legenda Adriana Zanotto